E a morte de um motociclista vítima de um acidente de trânsito, nós mostramos esse caso aqui na última terça-feira, né André? André não, desculpa, a Daiane Vieira que tá trazendo os detalhes pra gente. Agora foi divulgado aí umas imagens de dentro do ônibus que vão ajudar a polícia, inclusive na investigação. Boa tarde pra você, Daí. Ótima tarde pra você, Móbile, e pra todos que acompanham o Jornal Local. Lamentável, viu, o que aconteceu. A gente falou sim sobre esse caso, porém as imagens, né, divulgadas chegaram ontem, estão circulando aí as redes sociais. É possível acompanhar tudo. Tudo aconteceu muito rápido, viu, Lucas? Estava chovendo e esse motociclista acabou se desequilibrando e caiu, né, na pista ali, na faixa de ônibus. Nesse exato momento, o ônibus acabou atropelando esse jovem de 20 anos. Olha, o acidente aconteceu na BR-040, próximo ali ao catetinho sentido plano piloto. O motorista do ônibus ficou desesperado, ele, né, pediu pra que os passageiros descessem. Ele não ficou ferido e os passageiros também não. Uma das faixas de rolamento e também a faixa aí aos ônibus do BRT precisaram ser interditadas. A equipe de socorro esteve no local, mas infelizmente esse motociclista não resistiu e veio a óbito. Eu volto com você, Lucas. Triste demais as imagens. Obrigado, viu, Daí, pelas informações. Boa tarde, boa sexta-feira pra você. Obrigado. Obrigado.